Aí pessoal, tô com o câmbio aqui ó, desmontado né, a gente vai montar esse câmbio aí e eu queria só falar pra vocês o seguinte ó, pra terem cuidado né, ó, os excessos de cola, olha só isso aqui, isso aqui tá horrível, olha o tanto de cola que tem aqui ó, e essa cola aqui pessoal vai pra onde? Ela vai aqui ó, tá vendo? Vai pra dentro do câmbio, certo? Olha só, não precisa desse tanto de cola aqui galera ó, tá vendo? Ó, olha isso aqui ó, esse excesso aqui ó, ele cai todo aqui pra dentro aqui do câmbio, tá vendo? Mistura com óleo e vai pra onde? Ele vem aqui pro eixo ó, olha só, se vocês notarem aqui ó, a passagem de lubrificação do óleo, tá vendo? Entupido, aqui tá entupido, aqui ó, dá pra ver que não tá entupido né? Mas é isso aí que eu falo pra vocês ó, o excesso de cola, ele vai pra outros locais, tá vendo? E aqui ó, não lubrifica a engrenagem e a tendência é comer a engrenagem todinha por dentro, beleza? Então, eu aviso o pessoal aí, cuidado com o excesso de cola, aqui basta uma colinha galera, aqui ó, chega tá alta, tá vendo? Alta de cola ó, essa cola aí tudo lá pra dentro da caixa ó, ó, tá vendo? Aí aqui, o cliente vai gastar aí na faixa de uns 10, 12 mil aí pra montar esse câmbio agora, porque as engrenagens não prestam, o eixo não presta, comeu tudo, beleza? Então fica a dica aí, valeu! Tchau!